Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. O Veja Isso Agora é um programa que mostra coisas diferentes. E hoje nós vamos mostrar para você a Fiat, a Via Mundo. E vamos conhecer um pouquinho mais da estrada da Fiat Toro e ver como não é tão difícil assim para você ter o seu carro zero. Vamos conhecer hoje a Fiat em Poços de Caldas. Eu sou arquiteta no Estúdio Bia Arquitetura. Eu sou formada pela PUC Minas, Poços de Caldas, no curso de Arquitetura e Urbanismo. O Estúdio Bia Arquitetura está localizado em Andradas. O nosso endereço é na rua Otávio Teixeira Barbosa, número 68, bem no centro. Muito fácil de achar e está na rota aqui da saída de Poços de Caldas. Então é bem facinho para o pessoal achar a gente. Clínica de Fisioterapia da Unimed. É Unimed. É viver bem. Atendemos em todo o campo geral da fisioterapia. Desde a área otopética, neurológica, saúde da mulher e urologia. E cada paciente é tratado como um ser único. Sejam bem-vindos à nossa live Superação Solidária. Vem pra cá, Eli. É a nossa entrevistada de hoje, mas daqui a pouquinho, em um minuto, a Margot. E me aconteceu um papo muito interessante. Por ocasião dessas últimas eleições, agora é pra... Eu sou o Paulo Severo, proprietário da Delmodo. A gente trabalha com crediário próprio. A gente consegue parcelar em até seis vezes no crediário. A gente também tem disponibilidade a opção de cartão até em dez vezes, sem juros, se o cliente preferir. A Delmodo, ela fica localizada na Praça 22 de Fevereiro, número 63, em frente à Prefeitura. Quer comprar pela internet? Você consegue pelo www.delmoda.com.br E o Veja Isso Agora de hoje é Impostos de Caldas. Vamos bater um papo com o Anselmo aqui, da Fiat Via Mundo. Vamos conversar com o gerente, o Anselmo Santos Ramos. A Via Mundo, o Fiat, né, ela está localizada aqui na Impostos de Caldas, na Avenida João Pinheiro, 415. Estamos aí no mercado com a marca Fiat há 25 anos. Quais são os carros mais vendidos hoje da Fiat? Hoje, né, nós temos a gama da linha Fiat, né, a maior aí das montadoras aí nacionais, né. Hoje nós temos o nosso carro de entrada, que é o Mobi, né, onde ele tem três versões, que é o Mobi Easy, Mobi Like e o Mobi Trek, que é uma novidade, um carro mais esportivo. Temos a linha Argo, temos a linha Cronos, temos também que seria a Toro, né, entre a versão Flex e Diesel. E tem desconto para produtor ICMPJ? Com certeza, nós temos hoje uma condição muito diferenciada, né, nós somos representantes da Fiat montadora e nós fazemos um pedido através da fábrica. Então, o produtor rural ICMPJ, ele tem um desconto para comprar qualquer veículo, né, principalmente a linha de picapes, no caso da Fiat Strada e da Fiat Toro. Então, o pessoal traz a documentação para a gente, que é exigida, né, é uma documentação muito simples e nós fazemos o pedido e programamos a entrega do veículo, né, dentro do nosso distribuidor aí para toda a região aí do sul de Minas. O MEI com o CNPJ consegue também comprar com esse desconto? Com certeza. O desconto é concedido, né, tanto para o MEI como o EIRELI e limitado também. Isso aí é o mesmo desconto. Também nós temos nossas condições aqui, que é, né, todo mês a gente tem uma condição diferenciada para você que é pessoa física também. Você quer trocar o seu carro, você quer adquirir um novo veículo. Nós temos nossas campanhas, né, internas com a condição diferenciada, nós pegamos os carros aí usados como forma de pagamento e tem outros planos também que eu vou estar apresentando aqui para vocês aqui, que é bem diferenciado. O consórcio tem voltado bastante. Como que funciona para fazer um consórcio aqui na Via Mundo? O consórcio hoje é a melhor forma de você estar adquirindo um veículo, né, sem juros. Hoje, por exemplo, o consórcio nosso da Via Mundo, ele tem um benefício para você adquirir o consórcio, você não paga os juros e não paga a taxa de adesão. E nós temos aí hoje consórcio com parcelas a partir de 299 mensais. Você concorre ao consórcio, a sorteio e você também pode estar ofertando um lance para você estar querendo, estar adquirindo um veículo com maior rapidez, né. Nós temos uma novidade, a Fiat vai trazer uma novidade a um carro que ainda não chegou, porque ela já arrebenta com as picapes, a nova estrada, com a Fiat Toro, que é líder no segmento, o Cronos. Mas tem uma novidade da Fiat, o que está chegando? Que é o Pulse. É um SUV que vai ser o carro mais vendido com o maior pacote de itens, né, de tecnologia, de segurança para você estar adquirindo com um preço justo. O Pulse, você pode falar um pouquinho mais qual a plataforma do Pulse, como que é, o que o pessoal pode esperar do Pulse? É um carro aí que vai revolucionar o mercado aí nacional, né. É um carro aí onde vai trazer o maior conforto, maior economia, motor e tecnologia, né. Então é um carro aí que a Fiat, ela nunca teve um carro desse para poder apresentar para o público. Então é uma novidade aí que vai ser fabricada aqui no Brasil, né, e está distribuindo aí com a mesma plataforma para todo mundo, né. Então é carro de qualidade, economia e com preço justo também, entendeu? Tem que conhecer. O modelo foi apresentado, né, no final do Big Brother e ele deve chegar aí meados de setembro a outubro aí no nosso distribuidor. Eu sou arquiteta do Estúdio B. Arquitetura. Eu sou formada pela PUC Minas, Poços de Caldas, no curso de Arquitetura e Urbanismo. O Estúdio B. Arquitetura está localizado em Andradas. O nosso endereço é na rua Otávio Teixeira Barbosa, número 68, bem no centro, muito fácil de achar e está na rota aqui da saída de Poços de Caldas. Então é bem fácil do pessoal achar a gente. Clínica de Fisioterapia da Unimed. É Unimed. É viver bem. Atendemos em todo o campo geral da fisioterapia, desde a área otopética, neurológica, saúde da mulher e urologia. E cada paciente é tratado como um ser único. Rua Policarpo Ribeiro 115. Fone 3731-6161. Sejam bem-vindos à nossa live Superação Solidária. Vem pra cá, Eli. É a nossa entrevistada de hoje, mas daqui a pouquinho, em um minuto, a Margot. E me aconteceu um papo muito interessante. Por ocasião dessas últimas eleições, agora é pra... Mandar garoto, quando fulorá na seca. Quem participaram, organizaram o Miss, o Mr. Fly 2012. Eu sou o Paulo Severo, proprietário da Delmoda. A gente trabalha com o crediário próprio. A gente consegue parcelar em até seis vezes no crediário. A gente também tem que disponibilizar a opção de cartão até em dez vezes, sem juros, se o cliente preferir. A Delmoda, ela fica localizada na Praça 22 de Fevereiro, número 63. Em frente à prefeitura, quer comprar pela internet, você consegue pelo www.delmoda.com.br Bem-vindos à Fiat. Pois é, o Veja Isso Agora hoje vai ser aqui em Poço de Caldas. Nós vamos conhecer os carros da Fiat. Você que, devido à pandemia, não quer sair de casa. Eu vou mostrar pra você alguns carros fantásticos. Primeiramente, que sonho, né? Sonho de consumo. Uma Fiat Toro. Mostra aqui, João, dentro desse veículo. Olha que carro bonito. Essa aqui é um modelo a diesel. Ela vai estar aí a partir de R$ 171 mil. Lógico, tem desconto pra CNPJ e pra produtor rural. Vou mostrar essa Toro aqui, mostrando um pouquinho mais. Mostra aqui o detalhe, João. Essa aqui é a Freedom 4x4, modelo a diesel. E a gente vai entrar aqui na Fiat Toro. A Toro é um carro fantástico, né? A Fiat realmente tem esse modelo aqui. É um dos modelos mais bonitos dos últimos tempos. Aliás, vem aí novidade da Fiat. Vem aí o Pulse, que em breve a Fiat vai estar lançando. Pessoal, a Fiat, vamos mostrar aqui. Nós mostramos um outro modelo. Até eu quero que o pessoal que está em casa aí acompanhe o painel. Não é o mesmo painel dessa daqui. Mas nós temos imagens de uma outra Toro. Aqui tem as imagens, né? O pessoal da Fiat já, aqui da Via Mundo, mostrou pra gente. Esse é o modelo mais completo? Esse daqui é o modelo da Vulcano. Ela não é o mais completo. Além dela, tem a Ranch e depois a Ultra. Só que assim, o modelo mais pedido mesmo é o da Ranch. Ela tem uma pegada mais, vamos falar, rural mesmo. Aqui, essa parte de cá, ela é toda decorada no couro também. É bem bonito. E vem escrito Ranch aqui na frente. E olha aqui, só isso daqui, João. Só pelo painel aqui, pelo volante. Isso aqui é um avião, né? Pra se pilotar uma Fiat Toro. Ela é fantástica. A Fiat Toro, essa aqui é a Toro a Diesel, né? Um modelo diesel, linda realmente. Mostrando aqui o painel. Tá vendo o painel aí, João? Olha o painel da Fiat Toro. Aqui toda a central, né? A central de multimídia, que é fantástico. Tem as funções AM, FM, Bluetooth, rádio. É fantástico, realmente. Muito simples, bem intuitivo, né? Pra você ligar aqui o Bluetooth, é realmente fantástica a nova Fiat Toro. Lembrando, tem desconto especial pra CNPJ, tem desconto aí para o produtor rural. Você pode levar uma... É uma nave, né? Aqui, o câmbio borboleta é um dos detalhes também. No vidro elétrico. É a direção fantástica. Tem também o câmbio, o câmbio já automático. O painel da Fiat Toro é um dos veículos lindos, né? Esse modelo aqui com banco de couro. Tem o opcional de você não querer também um banco de couro. Essa aqui é já com banco de couro. A Toro é realmente... A empunhadura dela é fantástica. Eu vou mostrar. E o modelo da Toro agora, alguns detalhes do veículo. Você pode notar aqui. A Toro, ela tem essa... Ela vem com essa nova frente, né? Está mostrando aqui a nova frente da Toro. Tem, inclusive, aqui o novo emblema. E detalhezinho, mas ela vem com essa assinatura da Fiat agora, que traz aí a cara da Itália, né? E tem, logicamente, aqui na Via Mundo, em Poços de Caldas, vários outros veículos. Entre os demais veículos, nós temos aqui o Argo. Eu acho o Argo muito bonito. Nós vamos mostrar pra você outros veículos. Vem pra cá, João. Vem pra cá, que nós vamos mostrar pra você o que tem aqui na Fiat. Via Mundo, em Poços de Caldas. Pessoal aqui atendendo, né? E vários veículos. Bom, entre os carros mais chamativos... Deixa eu desligar aqui a Fiat Toro, que eu deixei ligada, né? Não pode deixar ligada. Vamos desligar aqui a Toro. Aqui é um carro. Fantástico. Bom, já tá desligada, João. A chave tá aqui, pra gente levar. Não posso levar pra casa. Vamos lá, vamos lá. Vem pra cá, gente. Nós vamos mostrando pra você. Um dos carros mais vendidos do Brasil, né? O Xodó, o novo Xodó do Brasil, que é a nova Estrada. Quem tem Estrada, sabe que é fantástico. É um carro palpatu da obra. E a nova Estrada, ela veio realmente... Essa aqui é o modelo Endurance, né? Ela praticamente, ela não tem... Antigamente, ela tinha o modelo da cabine estendida. Hoje, a Fiat Estrada, ela já sai... Todas as de cabine simples, já é praticamente cabine estendida. E os demais veículos da Fiat, que são fantásticos. Nós temos aqui também um novo Cronos. Muito bonito o Cronos. Um carro muito gostoso de se dirigir. Tem esse carro aqui, que é fantástico. O Arro também é um dos destaques aí da Fiat. A Fiat realmente está de parabéns, né? Nosso Veja Isso Agora, de hoje, aqui em Poste Caldas, na Fiat Via Mundo. Nós estamos dando as boas-vindas para a Fiat. Pra você que está aí no canal, inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se, siga também nas redes sociais, no Facebook, canal Estúdio 46. E a qualquer momento, a gente volta. Agradecemos desde já a Fiat Via Mundo, junto com a gente, aqui no Veja Isso Agora. Agora, se você gostou de um dos veículos que nós mostramos para você hoje. São vários, são vários aqui da Fiat. Fala para a gente, Alçambro. Quero comprar um carro da Fiat. Como que eu faço? Onde tem que procurar? Qual que é o telefone? E nós temos aqui também o atendimento presencial na nossa loja, aqui em Poste Caldas, na Avenida João Pinheiro, 415. Todo mundo já conhece. E todo mundo sabe aqui, na nossa fama, que nós não perdemos negócio. Nós temos os melhores preços, a melhor avaliação dos seminovos. E também temos o plano, temos o plano aqui do consórcio. Uma facilidade de você estar comprando um carro, né? Tanto que você quer fazer uma programação, que você queira estar tirando o veículo de imediato através de lance. Então, nós temos aqui a melhor equipe de vendas, temos o melhor café, né? Aqui do sul de Minas. E eu garanto que eu não perco o negócio. Nossa equipe está preparada para poder atendê-los e fazer o melhor negócio para você sair de Fiat Zero KM. Realmente o café é fantástico, já experimentei. Uma delícia o café aqui da Fiat. E o atendimento, as meninas atendem muito bem. Obrigado, Anselmo, pela recepção a todos aqui. Espero que os andradenses venham aqui conhecer um pouquinho mais a Fiat em Poste. Com certeza. Nós temos um carinho muito grande, né, para o Andradas. Nós temos um grande público que sempre fidelizou aqui com a nossa marca, aqui, nosso atendimento. E estamos aqui à disposição para fazer uma condição diferenciada aí para todos os andradenses. Esperando vocês aqui, só me procurar. Meu nome é Anselmo, sou gerente comercial e toda a equipe aqui está te esperando aqui. Lembrando mais uma vez aqui, entrem em contato conosco no WhatsApp, que é o 35991450550. Certeza de um bom negócio aqui, hein. Encerramos aqui o Veja Isso Agora. Para você que está assistindo, acompanhando, inscreva-se em nosso canal, comente este vídeo. Hoje, aqui, direto de Poços de Caldas, a cidade simpática do sul de Minas, onde você conhecer um pouquinho mais o Consórcio Nacional Fiat e os veículos da Fiat Automóveis. Forte abraço para você, semana que vem tem mais Veja Isso Agora. Tchau, tchau, gente. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46, em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista. Se inscreva no canal e dá o seu like e eu te espero até no próximo vídeo. E segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.